Música Momento legislativo aqui na Câmara Municipal de Ferreira de Santana Agora uma entrevista com o vereador Edivaldo Lima Que vai explicar pra gente o que foi que aconteceu em torno daquela polêmica Aqui na Câmara ontem a respeito do pastor da igreja quadrangular O senhor se desentendeu com o vereador Lulina, é isso? Bem, o que eu possa colocar pra vocês Que as questões dos líderes evangélicos, dos pastores evangélicos São questões que se resolvem internamente dentro da sua agremiação Dentro das suas reuniões Não é necessário se trazer uma questão dos nossos pastores, nossos líderes Pra Câmara de Vereadores E se tivessem de trazer, a menos que os pastores nos procurassem E se os pastores fossem procurar os líderes, ia procurar justamente os representantes evangélicos desta casa Eu, como sou representante do povo evangélico nesta casa Dos nossos irmãos, dos nossos irmãos, dos nossos irmãos, líderes, congregados Procuraria o vereador Edivaldo Lima Mas não nos procurou Então não cabia e nem cabe a nenhum outro vereador Que não sabe a sua mão esquerda e nem sua mão direita Vim trazer, tratar de assuntos da questão eclesiástica da igreja evangélica Aqui na tribuna da Câmara E o que o vereador Lulinha fez Foi tentar atingir os evangélicos, os cristãos Porque pegou uma questão de divergência De lideranças Pra trazer pra tribuna desta casa Eu, como representante do povo de Deus Representante dos evangélicos nesta casa Eu me posicionei Contra a postura dele Falando para ele Que ele não tinha credibilidade De ir aqui falar Tentar atingir Jogar um líder contra outro líder Foi o que ele o fez Nesta casa no dia de ontem E eu, como representante do povo de Deus Eu não poderia ficar calado E falei com ele Que coisa da igreja Questão da igreja Divergência da igreja Nós resolvemos internamente E nós não trazemos pra esta casa E ele ponderou Porque nós Em outros momentos A gente fala da igreja Referente aqui nesta casa Todas as vezes que eu me refiro Dos cristãos Dos nossos líderes Das igrejas Eu me refiro Parabenizando Elogiando Colocando moções de parabéns Sim, isso aí Qualquer um cidadão Ou qualquer pessoa Pode o fazer Mas querer degrinir A imagem dos cristãos Nesta casa Querer degrinir A imagem dos evangélicos A imagem dos nossos líderes Pode ter certeza Que o vereador Edvaldo Lima Não vai permitir E não vou aceitar Porque quem representa O povo de Deus Aqui nesta casa Deus me botou aqui Pra isso E não posso concordá-lo E nem vou permitir Que alguém Venha querer Degrinir A imagem do povo Os evangélicos Do nosso povo Do nosso líder E da nossa igreja Vereador Lulinha Da concessão Que vai explicar Pra gente agora A situação de ontem Envolvendo ele O pastor da igreja Quadrangular E o vereador Edvaldo Lima Vereador O que aconteceu ontem Essa polêmica Entre o senhor E o seu colega Edvaldo Lima Ontem eu fiz aqui Uma fala Sobre Sendo solidário Ao pastor Valdemir Que atuava Na igreja Quadrangular Do Feira 9 Há mais de 15 anos Foi um dos fundadores Da igreja Quando ele foi Ser pastor Vivia debaixo De uma lona E depois Que ele foi pra lá Ele conseguiu Levantar um prédio Grande na localidade Comprar terreno Ele que vendeu casa Vendeu terreno Vendeu carro E aplicou na igreja E agora Ele por surpresa Ele foi solicitado A ir pra um lugar Bem distante No interior Numa igrejinha pequena E o comentário Que A retirada dele Foi porque ele Lançou Como pré-candidato A vereador E o filho do pastor Que coordena A região Do Feira 9 É É candidato A vereador Como ele também É candidato Queriam afastar ele De Feira de Santana Como ele não se afastou Ele foi convidado A renunciar ao cargo E passar pra outra pessoa O que aconteceu? No dia que ele saiu Tá nas redes sociais Nos grupos de WhatsApp Mais de 300 pessoas Estavam Na hora que ele Estava pregando E falando Seria o último Dia da sua pregação Os fiéis Pegaram as cadeiras Se revoltaram Com isso Porque Não queria que ele saísse Ele tem um grande laço De amizade Na região E o povo gostava Muito dele lá E o trabalho que ele fez Naquela região As pessoas Era solidário a ele Tanto que foi Só as pessoas Que estavam lá Cerca de 300 pessoas Levaram as cadeiras Que foi doação E também os pastores Que congregavam com ele Outros pastores Pediram a renúncia Naquele momento Também da igreja E eu fui solidário a ele Do fato Do modo que aconteceu E Edvaldo Lima Não gostou Porque eu falei Que não era pra falar Esse assunto aqui na igreja Uma coisa aqui Foi pública Não foi escondida Foi O Valdemir Falou nos programas De rádio O Valdemir Tá nos grupos De WhatsApp Tudo que aconteceu Lá no Feira Nova Inclusive Com filmagem Do último Pregação dele lá O vereador Edvaldo Lima Falou que o senhor Não possuía credibilidade Pra tratar sobre esse assunto Eu tenho Eu tenho a liberdade Como vereador De falar Qualquer assunto Importante Referente A Feira de Santana Porque eu sou vereador De Feira de Santana Não sou vereador Só de uma religião Sou vereador Que representa Todas as religiões Inclusive a crente A católica Todas as religiões Que Quando o vereador Eleito pelo povo Para uma cidade É para defender seu povo Não é para defender Só uma religião A gente defende Todas as religiões Dicas O que foi 11 mil O que foi Dicas O que foi Querida Surprepá O que foi